Não é possível que os caras não faziam isso com a intenção de assustar a criança na época. Não é possível. Amanhã, à meia-noite, começa o horário de verão. Os caras falavam do horário de verão como se fosse um portal pra outra dimensão, né? Saímos do horário de verão. Acerte o seu relógio. Acerte o seu relógio.